Eu estava conversando com o Alberto, o Alberto falou assim Cris, o que tem de loja de informática vendendo, oferecendo facilidade de pagamento pro pessoal? Eu resolvi fazer uma pesquisa e baixar mais os preços ainda, porque eu quero vender! Ele falou que ele quer detonar, acabar, morrer de vender. E olha só o que ele está fazendo, aqui você encontra microcomputador, impressora, acessórios periféricos e ainda assistência técnica. Vem pra cá, chora, conversa com o Alberto que sai negócio. Aqui, você encontra um 586 100 MHz, qual a configuração? Ele é com processador IBM, 8 MB RAM, HD de 850, placa de vídeo PCI 2 MB, monitor da Samsung 5 Master 3, R$ 1.099. A vista, ele está fazendo esse preço pra você, ele fez questão de pesquisar e falou eu quero baixar o preço, vai vender mais barato ainda do que eu puder, que é pra você vir e comprar tudo que você precisa e se tratando de informática aqui na Superinforme. Agora, fora isso, você também tem o Zip Drive, pra que serve? É legal porque pra fazer backup, cada disquinho dele cabe 100 MB, com um precinho de R$ 299. Olha, R$ 299, se você quiser comprar seu microcomputador e não der pra você pagar a vista, vem pra cá, que ele divide em até 16 vezes pra você. Agora, fora isso, eles têm o lançamento da Epson, essa impressora aqui. É a Stylos Color 500 da Epson, tá? Uma resolução de 720 dpi, R$ 480. Quem vê o Shop Tour, vem aqui e fala que viu o Shop Tour, cabo paralelo pra PC é grátis. Olha, vai ganhar o cabo aqui se você falar que assistiu o Shop Tour. Agora, fora isso, você encontra a HP Desk Jet Color 680C por R$ 490, Alberto. Olha que legal, né? Levo ainda de brinde pro mouse. Ah, é, olha, ainda você vai levar aqui, olha o que eu consegui, uma capa protetora para mouse. Olha só que bonitinho, gente, ó. Você vai levar, além do cabo, na compra da impressora, do preço bom, você ainda leva essa capinha aqui pra mouse. Tá aí a promoção deles até sábado, de segunda a sexta, das nove às 18h30, sábado das 10h às 15h, Rua Fradique Coutinho 563 Pinheiros e o telefone... 81644666, vem comprar. É isso aí, vale a pena conhecer a Supra Informe, vem, vem ganhar um capinho de mouse, vem.